Eu adoro a ceia de Natal, mas ela é um pesadelo na minha vida. É bebida alcoólica com salgado de tonelada, mais doce. E aí tem que esperar da meia-noite pra comer? Diabetes e Natal. O que você precisa saber sobre esse período do ano? Se você, assim como eu, convive com diabetes, você precisa prestar atenção pra evitar aqueles momentos complexos em que a glicemia sobe demais ou cai demais. E eu quero contar também como foi que durante uma ceia de Natal eu descobri que eu poderia estar com diabetes. Então fica comigo até o final, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Ho, ho, ho! Temos informações sobre o Natal. Você curte esse período do ano? Como que é? Me conta aqui nos comentários. Se você consegue manter um bom controle do diabetes, eu vou contar pra vocês algumas estratégias que eu preciso fazer pra manter um bom controle, mas tem coisas que não funcionam. E aí eu vou tentando a cada ano que passa. Mas antes eu quero te convidar pra acessar o portal Um Diabético, www.undiabético.com.br. Pode pegar esse link e mandar pra sua família inteira, pra quem convive com diabetes. Lá a gente prepara notícias, informações, conteúdos pra te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Acesse lá, tô te esperando, tá? Agora vamos falar sobre o Natal. Como que você lida, né, com o controle do diabetes e esse período que a gente tem uma oferta tão grande de comida. Primeiro ponto que é bem complexo, né? O jantar da ceia. Normalmente é meia-noite, um horário péssimo pra quem convive com diabetes, né? Bom, se a gente esperar muito, pode acontecer duas coisas. Primeiro, uma hipoglicemia, que a glicose cair demais. Segundo, chutar o balde. Normalmente, a segunda opção é que mais acontece, porque a gente vai comendo, beliscando, até chegar a hora do jantar. E aí a glicose vai subindo. Se você não monitora, tem muita gordura também, né? Os alimentos acabam ficando mais altas. E aí você acaba comendo uma quantidade muito maior do que você gostaria, porque você tá com muita fome, não jantou, e ficou esperando até meia-noite. E aí sim, vai comer. E aí come de tudo, né? Tudo que tem de salgado, tudo que tem de doce. E tem aquela velha piada, né? Que sempre acontece com aquele tiozão. Esse doce é pra ver ou é pra comer? E aí, você come ou não come o doce da ceia de Natal? Bom, eu conversei com a Carol Neto, nutricionista, e ela me deu algumas dicas pra eu passar pra vocês. Confesso que algumas eu tento colocar em prática, outras eu não consigo colocar em prática, mas são importantes, tá? Pra quem convive com diabetes tipo 1 ou pra quem convive com diabetes tipo 2. Primeiro, se você depende de insulina, não deixe de aplicar a sua insulina nos horários certos, né? Se você faz a contagem de carboidrato, faça a contagem, aplique e espere o tempo necessário pra você iniciar a sua refeição. Isso é muito importante. O que a gente faz, né, normalmente? A gente aplica na hora que a gente tá comendo. E aí, algumas insulinas, elas demoram até 30 minutos pra começarem a agir. E normalmente a gente tem uma quantidade maior de carboidrato nesses alimentos da ceia de Natal. Vamos lembrar quais são, né? Farofa, maionese, tem aquele arroz com uva, passa. O que mais que tem, gente? Vocês lembram? Batata, né? Tem lasanha, o que mais? Peru, o que mais? Lombo. Aí vem os doces. Aí vem todos aqueles doces. Rabanata, rabanata também do Natal? Rabanata, pavê. Pavê, panetone, torta. É tudo uma delícia, real. Mas assim, a gente precisa tomar cuidado. E não é só quem convive com o diabético, porque todo mundo chuta o balde, né? Mas pra quem precisa ter um bom controle e evitar ter hiperglicemia, até porque, né, é um período que a gente vai comer tanto na ceia quanto no outro dia, né? Na hora do almoço. Então são dois dias aí comendo bastante. Por isso é importante tomar a medicação na hora certa e também a insulina fundamental pra quem depende de insulina. Aplicar nos horários corretos. Outra dica também importante, né? Pra não esperar a ceia, né? Meia-noite. Fazer uns lanchinhos antes, monitorando a glicose. E na hora que for fazer a ceia do jantar, tentar colocar pouca quantidade, né? Tentar não exagerar. Eu sei que é difícil, mas é muito complexo. Porque normalmente as pessoas comem e dormem em seguida, né? Então o metabolismo já tá lento. E aí pra você controlar a glicose, aí tem muita gordura, que também acaba dificultando ainda mais o controle. Fundamental monitorar a glicose com mais frequência e evitar, né, chutar o balde e depois da meia-noite logo em seguida dormir. As bebidas também, né, gente? Não só alcoólicas. As bebidas normais mesmo, né? Refrigerante com açúcar ou até mesmo o zero. Saber a quantidade, né? O zero não tem açúcar, mas os refrigerantes normais têm. E aí isso precisa ser colocado na balança. Pra quem tem diabetes tipo 2 que não faz contagem de carboidrato, é importante fazer aquela substituição. Então, por exemplo, se você quer tomar um refrigerante com açúcar, lembrar que ali tem carboidrato e que aquilo vai ter um impacto na sua glicose. E talvez você tenha que reduzir um pouco do arroz, da maionese, não comer o doce, né? Essas substituições que a gente precisa fazer quando tem diabetes tipo 2. Pra quem tem diabetes tipo 1 e faz contagem de carboidrato, aplicar insulina e tentar não errar. É difícil porque normalmente a gente vai no chutômetro, né, de carboidrato, porque tem muita coisa ali e a gente quer aproveitar de tudo. É desafiador, é um período mais complexo mesmo. Aliás, a bebida alcoólica também deve ser consumida com moderação, tá, gente? Lembrar que se você estiver bebendo, é importante comer pouquinho, não precisa ser muito, mas comer também pra evitar a hipoglicemia em seguida, né? Porque o álcool, ele tem esse efeito, né? Que acaba a glicose subindo no começo e depois ela caindo. Então é importante monitorar, dependendo do tipo de bebida alcoólica que você tá consumindo, comer pra não ter hipoglicemia, porque algumas bebidas vão facilitar a hipoglicemia que pode acabar com a sua ceia de Natal ou com o seu almoço de Natal. Uma coisa importante também que eu não contei pra vocês foi durante o Natal que eu tava entre amigos, né, e uma das pessoas que tava ali na festa era médica e eu tava comendo muito e bebendo muita água, falando da sede. E ali ele olhou e falou assim, será que isso não é diabetes? O diabetes tá aparecendo e eu simplesmente ignorei. Na minha cabeça, jamais eu imaginaria que eu poderia ter um diagnóstico de diabetes. Quatro dias depois, chegou o meu diagnóstico. Foi praticamente na virada do ano aí. Então é importante, porque nesse período que a gente acaba chutando o balde, né, a maioria, nesses momentos, a gente recebe alguns sinais também do nosso corpo. Então se você tem pré-diabetes, se você tem diabetes, tome cuidado, vamos tentar manter o equilíbrio. Eu sei que é difícil, porque eu também vivo isso na pele, mas melhor viver com equilíbrio do que acabar com a sua ceia de Natal em família. Um momento tão importante, tão especial, em que a gente tá ali pra confraternizar e viver um momento de amor e de esperança, né. É isso que a gente espera da ceia de Natal e também do almoço de Natal em família. É isso, gente. Gostou do vídeo? Compartilha aqui a sua história, como que é a sua relação com o Natal. Você se cuida? Você acaba chutando o balde? Já aconteceu algum episódio em relação ao diabetes? Eu quero saber a sua história. E vamos juntos levar a informação a quem precisa. Boas glicemias e bom Natal!